E aí galera, beleza? Bom, pediram pra eu jogar um game que um amigo meu me recomendou esse game Que se chama I WANNA BE Que se chama I WANNA BE THE GUY Né, falaram que Era uma coisinha legal de se jogar, então vamos ver qual vai ser Tá, deixa eu ver, no espaço pula Deixa eu ver aqui, tá, no Z atira Pô, tá, vamos ver aqui Tá, agora, hein! O que é isso, cara? Qual é a lógica do bagulho, tá ligado? Tu não tem como passar e tu acaba morrendo, é isso? Gente, como... Ah, tá, pera aí um pouquinho Tá, pera aí O troço não vai até o final, eu acho, pera aí Ah, ele vem só... Ué! Eu mal encostei no negócio e morri, cara Te liga no bagulho Ah, tem um bagulho de save ali Tá, pera aí Tá Ahn... Ih, agora o que que eu falo? Ah, tem que esperar o bagulhinho voltar Se eu me mexer, será que ele volta? Tá, ok Tá Tá, aqui tem que esperar Tá meio suspeito isso aqui Não, se liga nessa porra aqui Esses dentes na parede lá, ó No que eu passar esse treco vai me pegar Que porra é essa, cara? Não... Nem vi o que aconteceu ali Tá, aqui tem que ficar parado e esperar Tá Aí ele vai voltar Beleza Tá Agora, esse aqui Acho que o cara tem que... Ah... É uma questão de... Né? Esperar Esperamos Tá, bom Agora a gente volta E aqui... Sei lá Ah... Ah... Filha da porra O que... O que porra foi isso? O bagulho... Saiu do chão ali, cara Tá louco, velho Os caras só me mandam esses gamezinhos troll Que nem o Catmario que eu não joguei, tá ligado? Tá, deixa eu ver O bagulhinho sai do chão É o que tava ali embaixo, olha Tá, agora... Ai... Ah... Olha o bagulhinho no chão Tá Tem que ter alguma sacanagem aqui, né, meu? Ai, que delícia Deixa eu ver O bagulho aqui é ligeiro Hum... Ah, vou tentar passar por cima Quando aquele baixar Ah, ei Ah, tá Até em cima Quando o cara clica Aliás, quando o cara pula É foda Tá, vamos lá Eita Não posso esquecer Desta merda Vamos lá Atenção Chegamos aqui na parte de baixo Agora, velho Aqui tem que vir E pula Aí E agora espera e vai Aqui tá safe Isto Só que... E aqui agora? Como é que eu faço aqui, mano? Hum... Hum... Cara... O que eu faço aqui, mano? Seis horas depois Se eu for o bagulho me mata Aqui no... Não tem um time perfeito, tá ligado? Caralho, eu encostei na parede do bagulho e eu morri Se ligou no drama Encostei na parede E o troço Tá, deixa eu ver aqui Tá bom, vai-te embora Vai pra lá Muito bom Vamos ver isso aqui E agora que eu pulo Ah, não deu tempo Tá Erro meu Cara, que jogo... Ah... Jogo do capiruto Fiat Mario Era... Tinha trollagens E tal Mas... Porra Esse aqui Olha a cara... Olha o sorrisinho Desse boneco Filha da puta, velho Deixa eu ligar no drama Do... Do... Do sorrisinho Do boneco Ficou até gaguei já Agora Deixa eu ver Não sei como é que eu vou passar aqui, mano Sério Eu sei mesmo Aí... Tá Agora aqui que é o problema Olha aí Eu acho que... Vou por aqui? Sei lá Aí... Isso aí mesmo Ah... Meu passarinho me pegou Essa... Esse... Ah... Eu voltei pro início Sério que eu voltei pro início Tá Vamo lá, então Tá, meu Vamo ver aqui Agora aqui vai Tá Acho que eu já meio que peguei Um macete do negócio Tá Aí tu vem aqui Aí tu pula Vai, vai, vai Aí, tá Agora O verbo agorar Como diria o meu Antigo professor de matemática O Clovis Eu não sei como é que salva aqui, meu Não sei se é só apertar Ou... O que eu faço aqui, hein Aí, save, tá Tem laranja, freguesia e tem ovo Toda sexta-feira Ah, é uma continuação Tá, então Ah, meu Olha só Opa, mas eu peguei um save aqui Deixa eu ver Tem uma pedra aqui Eu não sei Eu não posso passar pro outro lado Tiozinho da verdura é chato, né Aí, matei o bicho Olha o ovo Eu vou passar Eu vou passar Esta porra Eu quero saber O que é que transa Nessa porra Ah, eu fiquei atirando E o troço não foi Que legal Tá bom Vamos ver, então Peraí, calma Tá, pronto Agora tem um bagulho Que cai aqui Cadê o... Ah, o bagulho não vai cair? Aí, ó Aí Não Ah, mas eu sou muito burro Sério Muito burro Eu atirei Como é que não foi? Sério, mano Eu não sei quem é Os caras que inventam Essas merdas aqui Mas, né Ai Tipo, eu não tenho distância Eu não tenho distância, véi Se eu vou um pouquinho pro lado Eu caio E se eu vou Eu não tenho distância suficiente Pra continuar Deixa eu ver Ah Tá Ó, ó Viu? Se eu vou um pouquinho pro lado Eu caio Tipo, eu caio? Toca aí Ah, meu Esse morcego já tá enchendo o saco Nunca gostei do Batman mesmo Tá Agora matei o Batman ali Ih Pronto Tá Agora vamos pensar Não tem nenhum save aqui, né Não tem nada aqui Vamos lá Vamos lá Ah Qual é? Bom, galera Por enquanto é isso Depois Eu faço a continuação do vídeo Mas por enquanto é isso Acho que eu já morri demais, né Então se gostou Quer que eu continue Deixa seu like Deixe seu comentário Se inscreve no canal E valeu Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau.